Bolas na cesta, pontuações, disputa de bola, treinos, competições vencidas. Entre tantos momentos e conquistas, Maciel teve um ainda maior. A convocação para treinar com a seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas em São Paulo. Foi um grande passo, eu acho que todo um sonho de jogador de atleta em cadeira de rodas é chegar a uma seleção. Então, ainda mais na principal, porque ela sempre faz uma sessão de treinamentos, seleção Nordeste, Centro-Sul, faz um monte. E depois disso aí, são quatro, seis etapas para você ir para a seleção principal. O caso do filho, ele passou por todo esse treinamento para chegar à seleção, para fazer mais três testes. Eu não, já fui direto para a seleção. Então, para mim é um privilégio. Agora eu estou aguardando aí mais uma convocação, se sair, poder estar representando não só o Brasil, mas o Piauí na Alemanha, no Mundial de Cadeira de Rosa, basquete Cadeira de Rosa. No Centro Paralímpico, ele diz ter aprendido muitas táticas que superou suas expectativas. Foram oito dias de treinamentos intensos. Foi uma coisa totalmente nova para mim. Eu tinha uma visão diferente de quem está na seleção. Como se fosse só quem fosse próximo, a confederação. Isso realmente não é. Realmente quem está ali são os melhores. O técnico da seleção, ele deixa bem claro, você está aqui porque você é bom. Então, para mim, eu aprendi lá muita estratégica, que aqui em nossa equipe não tem uma estratégica formada lá. Então, para mim, era uma coisa sempre nova, de falar formação tal, formação dois, três, e a maioria das vezes eu não sabia. Aí foi eu mesmo procurava ele, né, em particular, ele me dá um toque. E assim, acho que no terceiro dia eu já consegui desenrolar tudo, fazer tudo aquilo que ele me pedia, né. Eu acredito que eu fiz, desempenhei um bom papel lá. O Marcel, ele voltou mais disciplinado, né. Ainda não deu para a gente ver uma diferença, porque foi só uma semana. Mas a nível de consciência, tática, né, a gente já nota uma evolução no Marcel. Quanto mais a nossa equipe, nosso grupo tiver essa consciência, essa disciplina tática, isso aí com certeza vai evoluir para todo o grupo. O único piauiense é estar entre os melhores e treinando forte para continuar fazendo parte desses destaques. Ensinamentos que são compartilhados entre os amigos do seu time atual, CBA 40 graus, que está na Série A do Brasileiro. É um diferencial do treinamento da seleção para uma equipe, porque os atletas que jogam em São Paulo falaram para a gente lá que o treinamento dele na equipe é totalmente diferente do treino da seleção. E eu, para mim, aquele já era uma coisa muito grande, né, o treinamento da seleção, uma coisa tudo formalizada. Ele conversava e mandava nós jogar, e eu muitas das vezes ficava retracado, por causa que eu não sabia o que eles queriam fazer, né. Aí ele chegava perto de mim, uma vez eu pedia para ficar fora, para me observar, e nisso eu fui desenvolvendo meu papel na quadra.